Como é que ela fazia com ela? Maria Helena vomitou lá na calçada. Aí, o menino quando eu olhei assim, bateu na costa dela. Eu olhei até aquele rodo de arroz, caroço de arroz com feijão. Eu disse, menino, vem cá Maria Helena. Vomitou só arroz com feijão, só. Meu Deus do céu, ela não comeu nenhuma mistura, só to vendo arroz com feijão. Ela comeu só ver com feijão, não tem nem um pedacinho de carne ainda com os homens.